Olá, eu sou a Patrícia Figueira do Casal Partiu. Hoje é terça-feira. A gente tá se preparando aqui pra ir buscar nossas roupas lavadas lá na lavanderia. Esse apartamento aqui não tem máquina de lavar, então toda semana a gente vai fazer esse mesmo trajeto de entrega e de colega das roupas lá. Então daqui a pouquinho eu mostro pra vocês e a gente tá aqui se preparando. Posso ir? Pode. Fala, galera! Aqui. Preparando a mochila que daqui a pouco a gente vai pro trabalho, então deixar tudo em conta aqui. Agora a gente também tem que ir no supermercado, tem que trocar dinheiro também. E vai ter uma... A gente vai almoçar com nossos amigos aqui em Xermai, então acho que vocês vão poder acompanhar o almoço também. Isso é bacana, tem bastante coisa hoje. Tá quente aí? Então vambora. Não acredito. Preparado. Dá um outro pudim aí. Isso aí. E aí E aí Vamos aguardar 5 minutinhos aqui, tranquilo, o tempo tá prazer, tá fresquinho, vai batendo uma brisa, ótimo, beleza, vamos aguardar. Então, enquanto a gente aguarda aqui, eu vou comentar sobre o valor, custa 200 bar, que no nosso caso, quando a gente comprou dólares, tudo mais, dá mais ou menos 16 reais, e isso é porque a gente é muito gourmet, né, que a gente deixa aqui e depois vem buscar, mas tem umas máquinas em tudo quanto é lugar na cidade, que custa 20 bar, ou seja, mais ou menos... É, ou seja, mais ou menos 1 real e 60, ou seja, 10 vezes menos, só que aí você tem que ir lá, levar, leva o seu próprio sabão em pó, esse tipo de coisa, e depois seca a roupa em casa. No nosso caso aqui, a gente só traz e já volta tudo resolvido, seco e seco e assim por diante. É fino, é fino, é fino, é fino, a gente acaba pagando a mais por essa finesse, a gente faz isso uma vez por semana. Vamos lá, bebê! Hoje a gente veio aqui no shopping, porque a gente tem que trocar um pouquinho de dinheiro no banco, fazer umas pompinhas aí no supermercado, já tá cheio hoje, vamo lá! Um detalhe curioso sobre a Tailândia e o quão seguro é aqui, você vai ver que todo mundo deixa o capacete na moto, em todas as motos os capacetes estão lá, ninguém se preocupa com isso. Comissão comprida! A gente veio aqui pra trocar dinheiro, essa área aqui do Maia, a gente tá no shopping Maia, shopping bem bacana que tem aqui, perto de casa, e a gente está no andar onde tem vários bancos aqui. Um negócio curioso a respeito dos bancos aqui, é que os bancos dentro do shopping, eles funcionam também no final de semana, é uma coisa bem bacana, e é um período bem bom, assim, de 11 até às 7 da noite. Esse andar aqui tem vários bancos, então vou mostrar aqui, ficam meio que agrupados, e isso dá uma facilitada boa na vida da gente, é só vir aqui nesse andar e já acessa o que a gente precisa. Agora é a última parada da manhã, a gente veio aqui pro subsolo, vai passar rapidinho ali no supermercado, aliás, essa área aqui do subsolo, é uma área cheia de lugarzinhos ali pra você comprar comida, e comer ali nessas mesas comunitárias. Esse é o supermercado, super fino aqui, do shopping, as coisas são meio caras aí, e na verdade aqui na Tailândia sai muito mais barato pra você comer na rua, do que comprar qualquer coisa do supermercado pra preparar em casa. Essa é uma das razões pelas quais, na maior parte do tempo, a gente só come fora. Mas tem uma coisinha ou outra que a gente usa pra fazer café da manhã, que a gente tem que ir comprar no supermercado, uma vez por semana a gente tá uma passadinha aqui. E aí? E aí? Salve, salve simpatia! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Como é que você explica isso, tailandês? Não, não fui eu, não fui eu que derrubou. Aponta pra alguém aí. Amarica! Amarica! O que não vai lá é chiquinha garat? Chiquinha garat. Dá, tá. Dê, riça e palmha. Chiquinha garat e taxa. Bros pequinha gara. gano que nós bá. Pumca! Não pucca! Como você está aqui? Explica a água aí, Caio, por favor. Olha, pessoal, isso aqui é uma coisa muito legal da Tailândia. A maioria dos restaurantes tem água de graça e um gelinho em cabelo. Cadê o rapazinho? Cadê o rapazinho? Cadê o rapazinho? Isso aqui dá uma ajudada no calor porque aqui é muito quente, muito quente mesmo. Preciso de um processo todo. Fala aí, Marcos, dá um oi pra galera. Não, vai bater no YouTube, vai. Pô, tá mó ruim aqui. Daqui que é melhor. Agora sim, dá pra ver todo mundo. Senhor Marcos Lucas. Não, foi no YouTube. Patpig, Caio Panfa e Rafa Panfa. O pessoal pergunta direto, e como vocês lavam a roupa? Direto. Direto. Esse aí, como eu não vi, Marcos. A ideia é uma estratégia nova. Ou um plugin novo. Olha, comidinha chegando aí. Aquilo lá que você falou ontem. O Pat, fala pra gente o que é essa comida. É, esse é o meu prato que eu sempre recebo todos os dias. Chicken garlic. Ó. Frango, né? Ah, é. Frango com alho. O Vivi pede porco com alho e galinha com bróbulos. Mais comida da galera chegando aí. Vamos comer. Obrigado. Então, vamos falar a real. A comida aqui, ninguém curte de maravilhas não. Ela é bem mais ou menos. Que difícil. Tirando o porquinho. O porquinho tem que falar do porquinho. O porquinho de domingo, salva a galera. A gente achou que não tinha churrasco. É, a comida é meio mais ou menos. E o... As porções não são muito grandes. Então, a maioria das vezes... A maioria das vezes... Tipo, 100% das vezes... A gente pede pelo menos dois pratos cada um. Pra poder dar pra... É, se for o Caio, pede o cinco, né? Mas... Mas o fato é que esse lugar aqui foi um achado em Chiang Mai. Porque é o único lugar que a porção é maior. Porque os lugares que a gente encontra, a porção é tão pequena, tão pequena, que acho que só com três pratos e muito arroz vai encher a barriga. Mas aqui é o que a porção? É... Aqui a gente tá na famosa City Road. Esquina com algum sói, sói 9 talvez, não sei, sói 8. E esse é o restaurante da Tiazinha. E ela tá aí atrás, ó. Ela tá aí, ela vai e volta, ó. Acabou de passar a Tiazinha. Não é aquela Tiazinha brasileira, mas... É, mas ela quebra um galho. E o lance desse restaurante aqui é que a gente consegue pedir as coisas mais separadas. Então, por exemplo, a gente consegue pedir só frango, só porção de proteína, vamos dizer assim. E na maioria dos outros pratos tailandeses é tudo meio misturado e tem quase nada de carne. Então, dá uma complicada na nossa vida. É isso. Vocês aí participando do nosso incrível almoço com a galera brasileira aqui em Chiang Mai. Aí, a pimenta aqui tá presente em todos os pratos. E meu amigo, pensa o seguinte, é quente. Mas é muito quente. E aí tem muita pimenta. Mostra aí o prato. Qual que é o prato com a pimenta? Não, os dois tem pimenta. Tudo tem pimenta. Tudo tem pimenta. Isso porque é um prato meio sem pimenta. Agora estamos aqui porque hoje vai ter sobremesa a dormir. O galerão veio aqui pra casa pra comer um bolinho. O Patio vai fazer um cafezinho pra gente. E é isso aí. Cadê a faca pra cortar esse bolo? Nós meros mortais desfrutando da vida gourmet. É, vida gourmet de Chiang Mai. Olha a faca gourmet. A faca. A faca gourmet. A faca... A faca única. A faca totalmente apropriada pra cortar o bolo. O tamanho exato. Opa! 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 E aí meninos? Todo mundo tomando um cafezinho. Fica aí. A gente foi expulso porque estão limpando lá o apartamento. É, tava todo mundo... Hoje é um dia conturbado. Tem muito tempo fazer hoje. É, tava todos os quatro lá dentro da condicionada, no nosso apartamento, comendo um bolinho, tomando um cafezinho feito por mim, nesse café. E aí de repente chegaram os faxineiros e botaram todo mundo pras casas. Verdade. A gente tá esperando. Todo mundo se fodeu. E aí tá terminando, né? A nossa primeira parte do dia. A parte em que ninguém faz nada. E daqui a pouco começa um monte de trabalho, começar o dia de fato. Até umas três da manhã. Aí vai embora. Vida de mama digital. Pessoal acha que é moleza. Que é só glamour. Pessoal acha que é só bolinho e café na escada. Não, não é todo mundo aqui que é que nem o Marcos e vida de glamour. A galera até agora também. Tocado, hein? Facanagem. Tirou a... Como é que eu faço daí então? Eu tenho que deslogar. Não, não. Vai pela mão. Estávamos aqui a conversar a respeito de uma pessoa. A gente não vai dar o nome aqui agora. Depois a pessoa vai saber. Não, não fala nada. Mas aí a discussão era se a pessoa bebia muito ou não. Então o Caio deu uma resposta muito interessante. Bom, na verdade é assim. A coisa desse cara. E esse cara em si, ele não bebe muito, né? Ele bebe pouco. Mas quando ele bebe um pouco, ele se transforma em um outro cara. E esse outro cara, esse cara bebe pra caramba. Não, não, não.